Enquanto isso... Olha quem vem ali, olha quem vem lá Tu acha que ele não vem Mano, trouxe a família? A mulher dele veio deixar ele Não vai voar Está lá dentro a asa Ei, eu achei esse de verdade com triciclo, é show! É parecido! É, mas é muito lindo! Ai! Tem jeito, tem jeito, foi o que eu falei Tá pra trás Tá pra frente, tá pra trás Pouso na terra Tem jeito, foi o que eu falei O carro não te engana Foi o que eu falei, não tem jeito Não Espera aí, eu quero manchar a fera Eu quero manchar a fera Agora eu vou ver ali A vermelha é Tira a sensibilidade de profundo Tá, brabo É uma sensibilidade Mas ele tá puxando, né Atrás, ele dá um soco de vez em quando Melhor que pousar na terra, né Não vendo ele dar uns colchões Não Corre real, bicho Pra ele tá bom, né Já queria botar Noveda Olha, o voo dele É bravinho Tá, viu É uma carro Você não vai querer fazer o que você fazia naquele Em curva ele é meio E vai ter que tirar mais sensibilidade de comando Se puxar muito o profundo na curva Esse avião vai estomar Olha a minha mão trabalhando Quase nada, meu dedo, ó O direito, ó Curva a direita, bora ver Olha aí, ó Curva a direita Tô filmando a curva Mano, não tem profundo Tu não dá profundo, pô? Não dá Pouso, atenção Atenção, avião pra pouso Tem que vir Tem que vir Motovinho, né, mano? Bora É, boporito Tem que vir Ai Ai, cabelo Surreu, meu Até o surreu Ai, cara Surreu Só que essa pista Resumo do avião Resumo Perfeito O avião é tosse Não é manso E também não é bravo É um grande avião Estilo Motor Voo Escala Motor Motor 100% Trabalha com 50% de potência Qual é o tipo do motor? É um Asp 61 Funciona muito bem Redone 4x6 Bom De 0 a 10 Sua nota Isso não foi 10 Porque a nossa pista Não está preparada Para um Um avião Desse porte Confirmando Tá Mas O avião O avião é 100% Ok Obrigado O avião é 100% E aí